Com vocês, e pra vocês, DJ Miller, Estúdio Cacifas do Reggae, o divulgador do reggae em Calapiraca! Quer pedras? Então tome! No comando, DJ Miller, Estúdio Cacifas do Reggae! Com vocês, e pra vocês, DJ Miller, Estúdio Cacifas do Reggae! Com vocês, DJ Miller, Estúdio Cacifas do Reggae! Com vocês, DJ Miller, Estúdio Cacifas do Reggae! E aí, DJ Miller, Estúdio Cacifas do Reggae! Artificial barriers It used to be so safe To say what's on my mind There were good leaders And lasting examples Collective security A spiritual harmony Who feels the difference The hungry masses Who is the victim What they are created Who feels the difference The hungry society They're using the sky Feelings on the way Control like a knife A knife A knife Tape or the�� D.A. Agent Ak Música Estúdio Gacimbas do Reggae O Melhor de Arrapiraca Em ponto final